Olá pessoal, sou o professor Carrario e o concurso aconteceu ontem. Espero que tenha acontecido tudo com muita lisura, com muita transparência, ok? Porque estamos lidando com vidas e com sonhos de pessoas. Pessoas que gastaram seu tempo, seu dinheiro, na esperança de conseguir uma vaga nessa instituição, guarda metropolitana. Estou dizendo aqui em meu nome como professor, professor Carrario, e não como instituição. Eu acredito na Banca Funesp, a Banca de Estado de São Paulo, acostumada a fazer concurso não só para guardas, mas vários concursos. E aquelas pessoas que foram lá e fizeram alguma coisa de errada, olha, essas pessoas merecem ser punidas, ok? Porque estão brincando, brincando com coisa séria. Concurso é coisa séria, tá? Então quero aqui parabenizar quem fez uma boa prova. E se você por acaso não conseguir êxito nessa prova, não desista, tá? O seu concurso pode ser o próximo e a Prefeitura vai abrir várias vagas para o quadro geral. E o Estado vai abrir o concurso para a Polícia Civil. Continue estudando, continue estudando, que uma hora chega a sua hora. E vai dar certo. Beleza, pessoal? Vamos aí na torcida, na expectativa. Assim que disponibilizar o espelho da prova, nós vamos fazer uma correção ao vivo, ok? Até mais, pessoal.